Bom dia, bom ardo, boa noite, good morning, good afternoon, good night, everywhere. E tenho uma... Hoje decidi mostrar as fotos da república de Palau, eu vou vos mostrar. Aqui, 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 vamos lá, onde está o rato, lá em cima, é esta palavra, em português, é esta palavra, pronunciado em inglês, vamos ao escutar, vou vos mostrar outra vez, por vezes em inglês, também, por vezes em inglês, é belau, ou belau, em paguano, ou alguém livre, aqui, onde há escrito? Oficial república do Panao, república do Panao, república do Panao, e depois é um pequeno país insular da Micronésia, é uma região do Oceano Pacífico Ocidental localizada entre Filipinas a Oeste, a Indonésia a Sudoeste, a Nova Guiné e a Milanésia a Sul, e a Polinésia a Sudeste e Leste, no Oceano Pacífico. Entre os mares das Filipinas a Oeste e Norte, Indonésia e Papua Nova Guiné a Sul e Estados Federados da Micronésia e Nordeste, IAP. IAP é um dos quatro estados que fazem parte dos estados. Eu vou vos mostrar a palavra em esta área onde vocês estão a ver. Estados Federados da Micronésia, IAP é um estado mais ocidental da Federação localizada a meio a meio entre as ilhas de Guame e Panao. O estado tem uma área de 102 metros quadrados. O estado é pequeno, não é bem pequeno mas, muito bem. O estado é incluído por oito ilhas principais e diversos pequenos ilhas e pequenas ilhas. e oeste, oeste é oeste que não se lembra. Oeste é oeste. Oeste é oeste e nossa maior parte dos seus vídeos onde está a Prámenia azul. Oeste é oeste e oeste. Oeste é oeste, onde está a linha azul. É um leão de Al-Ra têm um redão. O país foi conhecido originalmente há cerca de 3.000 anos por migrantes das Filipinas Hendo sofrido uma povoação de negritos Negritos são um grupo de povos do sudeste asiático, incluindo os Aís E pelo menos 5 outros tipos das Filipinas, os Semang da Península da Malásia E doze ripos das Ias Andam O ermo para este povo em língua malaya é orang-azi E significa povo original Pensa-se em eles É isto Eu vou vos mostrar Para vocês lerem bem A foto é lá em cima Desse ripos Não sei o que isto quer dizer Não se consegue Vão a ver o resto disso E Negritos A E há cerca de 900 anos As Ias foram visitadas pelos europeus no século No século XVIII No século XVIII As coisas do século XVII Eu levarei-me E se tornaram parte do Império Espanhol na Ásia e a Oceania Em 1895 Após a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana Em 1898 as Ias foram vendidas à Alemanha Imperial Em 1899 nos ermos do Aranado Germano-Espanhol Onde foram administrados por parte da Nova Guiné Alemã A Marinha Imperial Japonesa ou Panal durante a Primeira Guerra Mundial E as Ias foram feitas mais tarde Uma parte do mandato do Pacífico Sul Pela Pela Leica das Nações Durante a Segunda Guerra Mundial As Ias eram muças incluindo a Bahia de Pela Leu foram gravadas entre as europas norte-americanas e japoneses como parte da campanha nas ilhas marianas e palau após a guerra junto com os dias do pacífico palau foi posta sobre a alça do governo dos estados unidos através do pro é esta palavra por por o orado das nações unidas é isto pessoal assim é isso vejam bem esta palavra por o orado das nações unidas em 1927 o país voltou para a formação de um único estado ou é ou os estados federados da micronese em 1969 ganhando a soberania plena em 1994 sobre o orado de um livre associação aos estados unidos muito bem vamos a oração não vejo nada sobre comida não sei o que eles comem lá o orado ina unura eles dizem e diz em um estudo divulgado da ONU em 2012 o país apareceu na primeira posição entre os países e mais alçamento na unha entre parentes por cento da população no mundo 24,2% da população fazem curso da maonha maonha o estudo levou em consideração 140 países fosta inagredeável eles lá em um ano novo a 15 de março dia da juventude a 5 de maio senhor sénior sítine o dia sénior sítine 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 e zin eu vou vos mostrar os dias eles têm Assim, vão a ver, a estes dias que eles têm, a 1 de junho, dia do presidente, 9 de julho, dia da Constituição, 1ª e 2ª de setembro, dia do trabalhador, nós temos o dia do trabalhador em maio, onde o dia da independência, 1ª e 2ª de novembro, dia da ação de graça, e 25 de dezembro, Natal, muito bem mesmo. Achei muito interessante a Ia de Panau, já está a ficar muito grande neste vídeo, achei-me interessante a Ia de Panau, e um paisagens incríveis, paisagens incríveis de Irá, o Fonco, e é um país incrível, mas as viagens para lá, imagina, imagina as horas. Então, hoje falei sobre isto, espero que gostassem, espero que gostassem, aumentem aí em baixo, dêem um like, por favor, partem, e sigam, arranjam lá no sininho. Comenta, dê um like, dê um like para ir, e sigam, arranjam lá no sininho. Beijinhos. 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 Beijinhos.